Inclusive a galera que fica lá, os puxa-saco do Alan, que fica me chamando de esquerdista, se você me permitir mandar um recado pra eles, meu recado é o seguinte, quando eu tinha 16 anos, eu tirei título pra votar em Enéas, certo? Tem provas públicas disso, pode, se der uma gama ainda for viva lá, se a galera da Bahia for viva lá, eu trabalhei na campanha de Enéas com 17 anos, eu tirei título pra votar em Enéas, tem várias provas públicas, pergunte a qualquer um que trabalhou pelo NÃO, eu larguei meu emprego pra trabalhar seis meses contra o desarmamento, vocês estavam aonde? Aonde vocês estavam quando eu tinha 17 anos? Aonde vocês estavam há 20 anos atrás no referendo do desarmamento? Pois é, eu com 21 anos, eu era caçador de subsistência, eu tinha caque estadual, eu não sou os caras que tirou caque agora daqui a 5 anos, não, eu tirei caque há 22 anos atrás, esse é meu nível de comprometimento com a direita, eu nunca fui petista, eu sempre fui anticomunista, pode perguntar a qualquer um que tenha me conhecido na infância ou na adolescência, esse negócio de que chegar na direita agora são vocês, eu já tava aqui há muito mais tempo, e Bolsonaro é um arreito, agente, voluntário ou involuntário, da extrema esquerda, nunca houve um governo com mais leis feministas no Brasil, nunca houve um governo com mais leis que prejudicaram e desestruturar as famílias, isso é um fato, bicho, se você apoia Bolsonaro, você apoia o PT ao cubo, porque é a esquerda sem oposição, se o senhor me permitir mais uma pergunta, mas tem várias coisas que a gente comentou lá, só que eu me respondi, eu me respondi a outra, o que eu acho que aconteceu lá com Bolsonaro? Eu viajei com eles, eu convivi com eles, eu sei, eu vi coisas, eu acho, por exemplo, que o Eduardo não era corrupto antes, antes, eu acho que o Carluxo, ele levava uma vida com poucos recursos materiais, ele não usufruía nada, mesmo Bolsonaro, você não via nada de ostentação, se não, eu estou viajando com um cara, estou indo de cima para baixo, se tivesse restaurante, chamasse garrafa de vinho de mil reais, eu pegava, levantava embora, estava pondo o dinheiro do meu bolso nessa brincadeira, eu não ia ficar para ver babando, galera. E era uma vida simples. Simples, porque não tinha. Porque Brasília é a tentação, muita tentação, ou você cede e ganha todos os benefícios, ou a gente vai te destruir. Plata ou pluma. Exatamente, como se diz, como o Medellín, como os caras chegavam para os caras lá na Colômbia e falavam, você quer prata ou você quer chumbo? Chumbo de tiro ou... Prata ou pluma. Exatamente. Então Brasília é um lugar, Brasília, quando eu falo, é capital, não é capital, eu estou falando lá, a Praça dos Três Poderes é um lugar que corrompe muito. O pessoal fala que o poder corrompe, eu tive a oportunidade de sair de boy e chegar a diretor estatutário, chegar a CEO... de broker-dealer. Então, assim, eu vi, junto comigo, colegas que subiram também na vida. E o cara vai ficando rico e acha que o cocô dele fica perfumado. Não, não. Você fica rico, você tem mais dinheiro, mas o dinheiro é como aqui, né? Eu tenho 1 milhão e 700 mil seguidores no Twitter. Isso não me faz ser uma pessoa melhor ou pior do que você, porque você tem 300 mil, o cara tem 2 mil. Dinheiro é a mesma coisa. Você teve mais habilidade, para ter mais seguidor, eu tenho mais habilidade em algumas coisas. O que faz você ser uma pessoa melhor do que tem dentro e o quão mais completo você é, né? É a busca pela redenção. Desculpa. Agora pode fazer a pergunta. É. Ninguém chega na casa dos outros sem um presente, não é isso? Eu, já que vim visitar o senhor, trouxe o livro de presente. Muito obrigado. Maduro veio para o Brasil durante o governo Bolsonaro, já com ordem de prisão contra ele, pedido de Interpol, Azul, Ratuda. Não, durante o governo Bolsonaro, não. Veio, 31 de dezembro, de manhã cedo. Ah, não, não. Ele foi durante o governo Bolsonaro. Por que Maduro não foi preso durante o governo Bolsonaro? Eles não poderiam dar esse presente final nos Estados Unidos, meter esse vagabundo dia 31 na cadeia, metia no avião e mandava no último dia, sendo presente. Eu não ia chegar aqui de mão vazia, o senhor Bolsonaro chegou de mão vazia. Dando o Maduro, o governo americano ia gostar, não ia de uma assentimento. Eu vou contar como é que foi o meu último dia no MEC. Posso contar como foi o meu último dia no MEC? Eu estava... Como é que eu entrei aqui nos Estados Unidos? Você pode ter o passaporte do Vaticano. Ah, entrou com passaporte diplomático. Para esses esquerdistas que falam que eu entrei com passaporte diplomático, coloca no Google. E veja que tem um monte de petista com passaporte diplomático que não pode pisar nos Estados Unidos. Por que é que não pode? Porque foi ato terrorista e escambau. Você entra nos Estados Unidos com o visto americano. O visto americano pode estar numa folha de papel. Então o Ernesto conseguiu para mim o visto para eu entrar nos Estados Unidos durante a pandemia. Mas eu vim como trabalho. Eu vim como trabalho. Entendi. Quando eu recebi o visto, estava tudo fechado, estava no meio da pandemia. Eu fui para o aeroporto, peguei com o meu cartão de crédito pessoal, comprei uma passagem e vim para os Estados Unidos. Então eu estava só aguardando. Fui lá para casa, joguei a minha roupa na mala, fechei a mala e fui porque eles iam me prender. Sem o devido processo legal, sem o direito a me defender. Eu ia ser o primeiro cara a ser preso. Até então eu não sabia que ficava seis meses preso. Eu achei que... Eu falei, vai prender sete dias, cinco dias. O meu irmão falou de jeito nenhum. Na hora que você sair daqui, eu não tenho mais contato. Eu não sei mais o que acontece. O Felipe Martins só foi solto por causa da pressão do Greenhalde. Senão ele estava até hoje lá. Não é isso ou não? O Verdevaldo. O Verdevaldo salvou ele, meu irmão. Inclusive o pessoal ficou brincando na internet. O maior homem do Brasil é viado, não é isso? Mas deixa eu voltar aqui. O que acontece no último dia? Então estava relativamente tensa a minha circunstância lá. Mas por que o senhor seria preso? A minha ignorância... Vai para o Brasil, talvez você não vai ser preso agora, você é só ser adalto. Vai para o Brasil, talvez. Você vai lá que você vai descobrir. Se você não está me querendo, você não tem medição. Mas o porquê? O porquê? Qual que... Seu devido processo legal... Não, mas... Os ministros do STF não gostam do meu cheiro. Entendi. E aí o que acontece? Assim como vários outros que são presos hoje. Eu nunca retirei a frase que eu falei. Eu nunca pedi desculpas. Eu nunca escrevi cartinha me humilhando. Não faltou pressão. Pede desculpa. Não vou pedir. Retira. Não, retira. Escreve cartinha. Não escrevo. Eu nunca pedi desculpa como o Bolsonaro fez de forma calhorda e covarde. É isso. E uma coisa que ela... Eu nunca falei... O risco quando se corre, quem corre sou eu. Não é a gente que está comigo. Eu que vou na frente. A segunda coisa, eu não pedi desculpa. E eu peço desculpa, hein? Eu cheguei aqui e pedi. Me retratei. Acabou. Desculpa. Acabou. Eu pediria desculpa se eu falasse o que eu fiz foi errado. Não foi errado o que eu falei. Só que hoje o Brasil é um país onde o devido processo legal... Porque isso de Estado Democrático de Direito é bobagem. E a maior parte da população não tem vagabundo na roda da cadeia. É isso que eles querem. O que é que é um país? É uma democracia relativa, né? Hoje em dia. O que é um país? Democracia é um termo difícil porque o correto é a república, né? Em termos aristotélicos, né? A democracia é ruim, a república é boa, você divide. Mas o que são os países civilizados e decentes no mundo hoje? São os países que têm duas características. Um devido processo legal a cada um que lhe é de direito e eu tenho direito de exaurir todo o meu processo legal para garantir o meu direito, que não seja violentado. Então, eu tenho o direito de seguir um rito processual. Veja, eu sou inocente, eu tenho o direito a me defender, eu tenho o direito a pedir abre as corpos. Tudo isso me foi negado, negado oficialmente. E a segunda coisa é livre-mercado. Ah, Bruno, é capitalista. Eu não sou capitalista, eu não sou a favor do capital, eu sou a favor do livre-mercado. Capitalismo é um termo marxista, foi o Karl Marx, o imbecil do Karl Marx. Não era imbecil, ele era inteligente, mas o demônio do Karl Marx que... Não, e não é um sistema inventado. O capitalismo é o sistema natural. Mas o termo capitalismo é como você chamar comunista de desenvolvimentista. Você não pode usar o linguajar do inimigo. Você já está cedendo. Você já cedeu. Quando você chama o cara de desenvolvimentista, você chama o teu inimigo de progressista. Não, mas eles são contrários do que eles dizem ser. Eles são regressistas, exatamente. É comuna. Então, quando você usa capitalismo, você está usando o termo errado. É livre-mercado. Eu sou a favor da competição, da padaria. O cara tem a empresa, vai se degladear. Por que você está trabalhando, está fazendo? Para ganhar dinheiro. E que é uma coisa que é maravilhosa que nos Estados Unidos quando o cara monta uma farmácia ou algo grins de um lado, o outro vai lá e monta do outro lado um S&P. É o livre-mercado. Então, é o livre-mercado e o devido processo legal. O Brasil não tem os dois. O Brasil está na mão de monopólios. Está batamarão. E não tem legalidade. E não tem o devido processo legal. Então, ele é um país disfuncional. É um neco-estado. O Arthur foi quem cunhou o termo. Não foi ele que cunhou, mas ele foi o primeiro a empregar, a popularizar. E aí vem a bolsa soletrada de forma de novo. Traição era capturando o trabalho intelectual do meu irmão. Mas voltando... Por que não prendeu o Maduro? Bolsonaro recebeu o Maduro. Meu último dia no MEC. Como é que foi? Foi o oposto do que o Bolsonaro fez. Meu último dia no MEC. Aquela tensão, pressão e tal. Botou um pouco. Chegou. Conseguiu o meu visto. Estão indo embora. Estão indo para o aeroporto e tal. Aí chegou o meu chefe de gabinete e falou Ficou pronto o fim das cotas. Ficou pronto o fim das cotas. Aí eu olhei para o Arthur e falou Ele já estava ali embaixo. Publica essa porra. Não. Eu tenho que assinar. O ministro tem que assinar. Senão estava ali. Aí você assinou para publicar. Eu voltei. Eu apertei. Mas você já está fora, cara. Não, mas isso a gente tem que... Isso é histórico. Extraordinário, né? A gente não pode deixar passar. As cotas racistas. Subi de volta. Assinei. E aí foi para casa. Peguei as coisas. Fui para o aeroporto com a minha esposa. Estou chorando. A história toda completa. A aventura toda. Rapaz, deixa eu apertar a sua mão. Tanto é que esse pessoal todo veio comentar. Não é que eu caí atirando. Eu caí atirando dia 15. Porque o papel, veja. Todo mundo tem um dia de fraqueza. Todo dia tem um dia de covardia. Todo dia tem um dia ruim. O problema é que o Bolsonaro todo dia é ruim para ele, né, meu? É todo dia o dia de arrelar. Não foi só Bolsonaro. Na hora que o Bolsonaro caiu fora, o presidente da república era amorão. Você gostou dessa, de assinar o fim das cotas? Rapaz, gostei para calar. Durou. Durou. Durou poucos dias. Porque daí, logo lá na presidência, já articularam para derrubar. Porque o Bolsonaro já tinha se entregue completamente a agenda woke, a todas essas porcaria. Assim como a carteirinha digital. A carteirinha digital quebrou as pernas da UNE. Quebrou as pernas da UNE. Era só reeditar de novo a medida provisória. Acabou. Não tem nem. Você nem escuta mais falar de UNE. Você vai lá, você quebra as pernas do monstro e ele para. Eu fui a única pessoa até hoje que processou. Eu, na pessoa física. De novo, agradecer ainda os meus advogados. Eu processei na pessoa física o presidente da UNE. Você conhece, levanta na história, alguém que tenha metido um processo no presidente que ganhei e ele está em execução. Está para me pagar. Está lá. Ganhou, mas não levou ainda. É, vai pagar. Porque ele... Rapaz, não tem nada no nome do cara. Você é um... É, coitado. Eu acho que... Não vai ganhar uma levada. O pessoal da UNE, não. Ele tem patrimônio? Tem acesso? Cara, meu. E cedo ou tarde, ele vai receber algum bolso, auxílio, qualquer coisa, aí com 45 anos. Mas é que é na natureza alimentar. Vamos pegar isso aqui, meu. Isso aqui é o seguinte. Você tem que colocar o seu inimigo na defesa, no território. Você tem que estar no ataque. Se você deixa, se você fica de bunda escancarada na sua área, o que vai acontecer? Vai levar a bola nas costas, não vai? É isso. Mas é isso que eu não entendo. Bolsonaro teve maioria no Congresso para passar PEC. Passou um monte de PEC. O governo dele. Agora, como é que não aprovou uma lei de arma, bicho? Para, meu. Para. Como é que não aprovou uma lei? Acabamos com cota racista. Cara, meu. O governo do Bolsonaro foi o que mais passou emenda constitucional na história desde 1988. Durante os quatro anos do Bolsonaro foi quando mais se aprovou emenda constitucional. Quais foram as emendas constitucionais aprovadas? Tudo, tudo de um misto, a reforma de previdência. Não, 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 não. Fundão eleitoral. Também. A prioridade é esse fundão eleitoral. E por que não usou esse poder para passar uma lei de armas? Por quê? Por que que você... Cara, meu. A resposta é óbvia. Porque quando o Bolsonaro chega à presidência, a verdadeira essência da família Bolsonaro aparece. A verdadeira essência foi o que ele fala. Ele fala as coisas. Só que a população está cega e não quer escutar. Eu sou o centrão e sempre fui centrão. Não, e o senhor acha que os outros militares os desprezavam, não por sua patente, mas por já conhecer ele há 40 anos, não é isso? Eu acho. Eu acho. A gente escutou muitas vezes os generais falando que o Bolsonaro era desprezível. Porque eles conheciam ele melhor do que a gente. Embora esses generais fossem melancias, a maioria deles subiu com o PT, eles conheciam melhor do Bolsonaro que a gente. E eu, na época, cego pelo ódio ao PT, achava que era inveja dos generais. Eu achava que os generais tinham inveja do Bolsonaro. Por ser presidente, ele não sei. Ele ainda não estava na campanha, a gente escutou. Depois que ele foi eleito, eles ficaram quietos. Até isso a legalidade, né? Até isso a covardia. Quando você escutar alguma vez, dou-me a palavra de honra militar, saia correndo. Não vale nada. Então, o senhor acha que... Eu conheci generais honrados. Eu conheci. Exceção. Mas tem.